É um grude só. Assustados e órfãos, os macaquinhos das espécies prego e mico de cheiro não desgrudam dos bonecos. Os bonecos chegaram através de uma campanha criada pelo Ibama para ajudar na reabilitação dos pequenos. Então o primeiro motivo é esse realmente, conseguir bichinhos de pelúcia para ajudar na reabilitação dos animais. E o segundo motivo é justamente para a gente mostrar que esse problema está crescendo. De alguns anos para cá, cada vez mais a gente tem recebido filhote. O bichinho foi encontrado em algum local porque a mãe foi capturada ou muitas vezes é bicho do tráfico mesmo. Os amigos de pelúcia chegaram ao Ibama por doadores, como Manuela. Eu me desapeguei total e resolvi doar de coração. A campanha para a arrecadação dos bichos de pelúcia também serve de alerta sobre a importância da preservação das espécies. O centro de triagem do Ibama, em Manaus, recebe três animais por dia. No local, os bichos recebem cuidados. Os animais chegam para a gente normalmente em uma condição muito fragilizada. Eles normalmente estão desnutridos, estão maltratados, estão com medo. E é muito difícil você recuperar um animal desse para devolver para a natureza. O mais importante é não retirar animal da natureza. Depois de recuperados, os que têm condições de voltar à natureza passam para o treinamento para serem soltos. Além de ser crime, ter animais silvestres em casa pode trazer outros riscos. Quando a gente tira um bicho da floresta, a gente está fazendo um desserviço, porque a gente está atrapalhando a nossa própria qualidade de vida. Cada bichinho tem o seu papel na natureza e é por isso que ele tem que ficar na floresta. Melhor assim, não é mesmo? Afinal, lugar de animal silvestre é na natureza. Legenda por Sônia Ruberti